Eu vou cantar um bendito, um canto de alegria Um canto de esperança, louvando a Virgem Maria Um canto de esperança, louvando a Virgem Maria Ave cheia de graça, foi a mensagem de Deus Unidos na mesma fé, te louvam os filhos teus Unidos na mesma fé, te louvam os filhos teus Bendita entre as mulheres, te cantam as gerações Unidos na esperança, te rezam os corações Unidos na esperança, te rezam os corações Também bendito é o fruto do teu ventre, ó Maria O Cristo que ao mundo trouxeste é causa de nossa alegria Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores Nas horas difíceis da vida, é força em nossas dores Nas horas difíceis da vida, é força em nossas dores Maria o mundo te aclama, rainha do universo Diante de ti nós cantamos, senhora do bom sucesso Diante de ti nós cantamos, senhora do bom sucesso Eu vou cantar um bendito, um canto alegre de amor Ao Deus, três vezes santo, ao Deus que é nosso Senhor Ao Deus, três vezes santo, ao Deus que é nosso Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Aleluia, aleluia Osana lá nas alturas Santo, santo é o Senhor Osana lá nas alturas Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Amor 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 Legenda Adriana Zanotto